Eu adoro essa cabeleira de Sama Almeida Esses braços sem fim, de rio todo antigo No lado tem uma mão chamada de irmão Mas tem outros lados que fiquem tão lejos Tem até um amigo maneiro, aquele padroeiro Que visita manhão de manhão do Maracanã Que faz seu maneiro me abraço, desde o que eu quiser Mas também tem uma mozinha que nunca tá sozinha A mozinha tá sempre em nossa mira, é a vovó chupira Eu adoro essas belas pernas, não quer te dar a fé Esse coração chamado mutirão e com vulcão Chiquete elegante Eu adoro essas cabeleiras de Sama Almeida Eu adoro a minha cabeleira de Sama Almeida E só não corto em minha cabeleira de Sama Almeida